Compartilho com vocês saudações e bençãos divinas para apoiar sua jornada da sessão agora, eu sou o Supervisor e o Logos do nível galáctico, recebo a luz do Criador e a entrego aos níveis galáctico, solar e planetário do Universo do Criador, eu lhes envio a luz dourada e prateada da vibração do Criador que eu incorporo e compartilho com o Universo do Criador, eu venho para compartilhar com vocês alguns insights sobre o período da sessão que vocês estão atualmente passando, nestes tempos, há uma necessidade de se concentrar em manter o equilíbrio e alinamento de seu ser, a paz e o amor dentro de vocês, bem como um senso de propósito por suas ações, reações e pensamentos, à medida que vocês se preocuparem com essas áreas do seu crescimento espiritual, isso os estabilizará completamente enquanto poderosas ondas de luz carregam através do Universo do Criador e penetram na Terra, essas poderosas ondas de energia estão começando agora e continuarão até o começo do novo ano de 2019, o propósito dessas ondas de energia é sacudir a humanidade para um novo despertar e maior consciência expansiva em preparação para o ano novo, os abalos do despertar são essenciais para limpar a consciência coletiva da humanidade e permitir espaço para que nova sabedoria e compreensão surjam, muitas pessoas que não se interessaram pela saúde, pelo bem-estar de si mesmos e dos outros e pela natureza espiritual de seu ser se sentirão atraídas a explorar esses campos com maior profundidade, talvez pela primeira vez, outros sentirão o que seu ser e realidade estão sendo limpos de tudo que não é mais necessário ou que bloqueia a realização do Criador interior, para alguns, pode parecer como se extremas transformações e mudanças estivessem ocorrendo dentro de seus seres e vidas, causando o despertar e a liberação, bem como confusão e incerteza, aqueles que estão se apegando e resistindo à mudança, ao despertar interior e à transformação, acharão a jornada mais extrema e desafiadora, o resultado será que a vibração da consciência coletiva da humanidade se elevará, permitido que nova sabedoria e consciência se tornem presentes nas pessoas em um nível físico na Terra, sustentando o equilíbrio interior, muitos de vocês estão dedicados à sua evolução espiritual e permanecendo na luz do Criador, pois as ondas de energia que entram como sacudida não parecerão extremas ou chocantes, no entanto, vocês experimentaram o impacto das ondas de energia em seu ser, ao se concentrarem em permanecer equilibrados e alinhados, reconhecendo a paz e o amor em seu ser e criando um propósito em suas ações, reações e pensamentos, vocês experimentarão um aprimoramento em tudo que vocês são como um ser espiritual em um corpo físico, seu reconhecimento de sua energia expansiva, iluminação interior e conexão unida com o Criador serão fortalecidos, aprimorados e verdadeiramente experienciados por vocês na Terra, concentrar sua atenção em suas evoluções espirituais, especialmente nas áreas que eu, meu Senhor, desejo explorar com vocês, irá estabilizá-los completamente na presença das ondas de energia, permitido que vocês sejam uma fonte de apoio para os outros que estão se sentindo instáveis pelas atuais condições de ascensão, equilíbrio e alinhamento, permanecer em equilíbrio e alinhamento com o seu ser é harmonizar-se com o seu verdadeiro eu, a harmonia dentro do seu ser se manifesta quando vocês estão conscientes da luz, amor e sabedoria que naturalmente flui de seu ser, vocês são um farol e uma expressão do Criador, há muito dentro de vocês esperando para ser compartilhado, seja com vocês mesmos ou com os outros, quando vocês seguem sua orientação interior, permitem-se seguir sua felicidade interior e se libertam das limitações autoimpostas, vocês se tornam harmonizados e em equilíbrio com sua verdade, permanecer em equilíbrio consigo mesmo a reconhecer quando vocês estão lutando com vocês, julgando ou criticando a si mesmos, bem como bloqueando sua orientação interior, estar em equilíbrio é estar ciente de quem vocês realmente são ou procurando descobrir quem vocês são em sua vida diária, não há necessidade de vocês terem todas as respostas ou compreenderem-se completamente, o simples desejo ou o foco irá apoiá-los em permanecer equilibrados e em harmônia, o alinhamento com o seu ser é garantir que vocês estejam conectados com o seu grupo de alma e com a sua alma, assim como com seus guias, isso simplesmente requer que vocês criem uma solicitação a cada dia ou a cada poucos dias para que todo o seu ser esteja alinhado com sua alma, grupo de almas e guias, vocês podem meditar para experimentar isso completamente, o alinhamento com o criador para receber todas as qualidades e orientações necessárias do criador também beneficiará sua sessão agora, o alinhamento pode ser experimentado como um pedido intenção ou durante a meditação, convidando o criador a envolvê-los plenamente, alinhamento e equilíbrio são especialmente importantes quando vocês estão se sentindo presos, confusos ou inseguros, paz e amor, as vibrações e qualidades de energia da paz e do amor existem naturalmente em sua alma e ser, quando vocês se tornam inteiramente focados fora de si mesmos e na sua realidade física, vocês se distraem da sua paz interior e amor, assim como da força e poder que estas energias possuem, quando vocês reconhecem a paz e o amor dentro do seu ser, vocês veem a si mesmos e a sua realidade com clareza, uma perspectiva expansiva e uma compreensão mais profunda do que está acontecendo, sem paz e amor, vocês procuram respostas fora de si mesmos, sentem-se confusos com situações ou desafios em sua vida, assim como se fecham para as oportunidades e para o fluxo divino do criador que se manifesta em sua realidade, o reconhecimento de sua paz interior e amor, assim como o foco em radiar sua paz e amor, permitem que vocês se sintam apoiados, amados e guiados em cada etapa de sua vida, assim, vocês experimentam a satisfação, as alegrias da vida e uma conexão mais profunda com os que estão ao seu redor, vocês poderiam dizer que o amor e a paz são os alicerces para o seu ser e existência, reservem um tempo para se concentrarem e reconhecerem o amor e a paz, deixem que suas reações sejam de amor e da paz e suas criações se originem das mesmas, tornem-se um farol de amor e paz, observando sua vida transformada, propósito, muitos trabalhadores da luz se preocupam em descobrir e viver seu verdadeiro propósito ou o propósito da alma na terra, em vez disso, eu, meu senhor, convido-os a mudar sua perspectiva, deem um senso de propósito às ações que vocês criam, suas reações a si mesmos e aos outros, bem como aos seus pensamentos, vocês não precisam conhecer o seu propósito, em vez disso, escolham o que desejam focar e criar e depois presenteem esse propósito com suas ações, reações e pensamentos, se vocês desejam ser um farol de amor, entusiasmem-se com suas ações, reações e pensamentos com amor, se vocês desejam mudar sua carreira, tornarem-se mais criativos, ou ajudar aqueles que estão sofrendo, que este seja o seu propósito, deem o propósito que vocês escolherem para suas ações, reações e pensamentos, seu senso de propósito irá capacitá-los, apoiando-os na criação de satisfação em sua vida, quando vocês criam um propósito, sua alma flui com maior facilidade e vocês facilmente se encontram alcançando o propósito da sua alma sem perceber, sejam um senso de propósito de sua escolha em sua vida, ao invés de buscarem o seu propósito, em serviço aos outros, cada uma dessas áreas de foco, consciência e ação irá ajudá-los a permanecer facilmente equilibrados conforme as ondas de energia penetram na Terra, mesmo sem o seu foco nas áreas que compartilhem, vocês reconhecerão a presença de equilíbrio e harmonia dentro do seu ser, vocês estão sendo apoiados para poder apoiar os outros, há uma necessidade de estender sua compaixão, amor e compreensão aqueles que se sentirem desequilibrados ou confusos nas próximas semanas, a paciência é necessária e a compreensão de que eles estão experimentando uma limpeza profunda e um despertar por causa da nova onda de energia que foi rotulada como solavanco do despertar, estender qualquer coisa que não seja amor e paz mas aqueles que vivenciariam tumultos seriam de serviço para vocês e os outros, é hora de vocês perceberem a sua força amorosa em sua escuta, perdão e paciência, reconhecendo as mudanças e transformações que isso pode suportar em si mesmos e nos outros, permitam-se ser um farol de amor e paz, vocês nem mesmo precisam dizer nada, é hora de simplesmente manter o espaço para os outros despertarem eu estou mantendo o espaço para vocês, Logos Galáctico Melchior